Oi meu nome é Renata e seja bem-vindo a mais um vídeo mais um compilado aqui no canal se você não é inscrito se inscreva e galera o canal de jogo está aberto link nos comentários para você que tá por fora bom Instagram na tela e vambora para o vídeo não posso rir que isso mano meu Deus é esse tipo de edit que eu curto me quebra tá pra mim lógico que eu vou lógico que eu vou tacar nessa novia dentro do gol dentro do gol a mano se não dá cara lógico que eu vou nada a ver eita o pudizão bastante calda nossa mano barulho que fez deu até negócio o que tem que passar vergonha em público não posso rir tá indo para onde não não tinha não tinha o que a criança a criança Ainda bem que eu tava de fone, você não, não posso rir, ih re leão, mano se eu rir pra isso meu amor tá muito Meu deus, meu deus, meus inscritos só manda besteira no meu instagram, meu deus, olha essa suruba na minha terra Ah mano não, 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 esse é muito bom Gente agora vou começar a fazer o meu Zap 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 Zep Meu senhora Viiix после o Zap Zap voltou Me segue lá no insta Não! Posso rir Isso é a música da Xuxa Acho que não era não Eu quero que queime a Floresta, eu quero que queime todos os animais, eu quero que morra vai tomar no Vamos lá e pua Cara, users menu Essa é boa. Essa égua mexendo bem. Eu quero que morra os animais. Olha os macaquinhos bonitinhos. Ganhou alguma coisa. Desculpa. Olha o macaco todo. Oxe, tem macaquinhos nojinhos. Ah, que bonitinho a garotinha. Gato, mexendo no negócio de areia pra cagar. Ele jogou a merda toda nas co... Não, posso rir. A diferença do Vasco pro Titanic. Meu Deus. Porque o Titanic afundou no oceano. E o Vasco no rio. A risada certinha do Kiko, mano. A piada foi horrível. O anão. Manda um calvo. Aí o cara quer me quebrar, né? Hoje eu vou entrevistar a minha amiga linda. O nome dela é P. Lúcia. Eita. Então vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Oh, he's not happy. Gato 5 mil. Não, posso não rir. Um sapo no dedo do meio. Ah, mano, não. Essa rã dando um 360. Caindo toda abertinha. Um entregador. O cachorro ali. Eita, p... Aguarde, por favor. Ai, eu corria muito. Ah, o gatinho com dronezinho. O gato sugou o dor. Eu quero... Go, go, go. Mano, tadinho. Mecânico. Sentou no ferro. Não, posso rir, mas... No modo sério. É um gatinho. Não, tô... Tô sério, de verdade. Mas que mamar um gatinho é sacanagem. O cara... O chubalão? O chubalão? O chubalão? Go, go, go. O que que aconteceu? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha evolução. Olha o Enzo já, ó. Oh. Eu vou mostrar pra vocês a minha evolução. Ele caindo de boca na garrafa. Um doguinho. Isso tá triste, o cachorro. Não, posso rir. Oxe, mano. O moleque chutando galão d'água. Esses pedrinhos, eu tô muito esquisito, velho. O que que é isso? Moleque violenta, porra. Olha que bonitinha. Porra. Criança meteu a cara no asfalto. Um cara com violão. O que que é isso? Eu não vi isso. Eu não vi o Camilo dando uma ajoelhada na violão do cara. Chitãozinho e chororó aqui não, amigo. O pessoal do ônibus descendo. Caraca, mano. Meu Deus! Tadinha, pelo menos a véia ficou mais perto de Deus. Não, posso rir. Olha, tadinha. Será que toda criança indiana chora assim? Oh, pô. Esse moleque já vai cair fedendo na água. Que cara, filha da p... Ah, patinho. Ah, mano. É muito bonitinho, cara. Não, isso é sacanagem, né? Abraça o pato e depois come ele. Ih, écolis. Cheguei a engasgar. O moleque explodiu no raio. Um beijo pro novos membros. Não, posso rir. Vamos ver quem a gente tem de boa pra assistir. Gato em câmera lenta, tô de boa. Alunos. Aqui, eu não. Menino na sala de aula, o professor. I am one, I am one, I am one. Maio, casal. Você não vale nada. Esse é o ídolo de vocês? Na minha época não era assim não, mano. Bora todo dia aí. Ai, 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 ai. Empurra todo dia, empurra. Empurra, só te amei. Agora, empurra um pouquinho. Só a beirinha, só a beirinha. Me segue lá no Insta. Não, posso rir. Ih, pica pau. Mano, pica pau era carrozeiro, mas a mulher dura passou de um lado. Tá mexendo? Ô, maribonda, ó. Ih, caraca. Essa é boa. Essa foi maneira. Mas eu tenho que morrer depois. Tem picada de maribonda. Cato, tô rindo, mano. Não, não vou falar nada não. Estaria um cachorrinho. Esse cachorro quebrou. Não, posso rir, mas com... Guaraviton. Go, go, go. Olá, bom dia. Eh, sim, sim, estamos... Tchau, 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 tchau O último me quebrou. Um salve para os novos membros.